A Agenda Cultural está de volta com as dicas do que acontece de bom nesta semana nos museus, teatros e shows no Rio de Janeiro. Abrimos esta edição com o projeto Zona Aberta, que acontece no dia 30, no MAM. A artista Marina Latuca convida o público a descobrir diferentes maneiras de criar bonecas monstros a partir de tecidos de cetim e outros materiais secretos. Marina deixa ainda uma reflexão. Com quantos materiais se cria uma boneca? Quantos rostos e corpos ela poderia ter? A oficina rola sábado, das 10 da manhã ao meio-dia e das 2 às 4 da tarde. O endereço você confere agora na sua tela. O funkeiro Buchecha se apresenta no teatro Artur Azevedo pelo projeto Viva o Compositor Brasileiro. Cláucir Leis Jovencio de Souza, mais conhecido como Buchecha, estreou no cenário musical aos 17 anos, ao lado do amigo Claudinho. Juntos fizeram surgir uma nova vertente de funk carioca, o funk melody, com músicas mais melódicas e temas mais românticos. A apresentação acontece na quinta-feira, dia 28, às 8 horas da noite, e o valor do ingresso é de apenas R$ 5,00. João Calado faz a apresentação no teatro Armando Gonzaga. João Calado, músico, compositor e cavaquinista do Grupo Semente, convida o violonista Maurício Massunaga e o percussionista Felipe Tauil para tocar no Prêmio de Música ao Vivo da Funardi. O trio se apresenta na quinta-feira, dia 28, às 8 da noite, e a entrada é franca. Não dá pra perder! Agenda Cultural fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais dicas do que acontece de bom no Rio de Janeiro. TV Alerje, o canal do povo.